Santa Cruz, de Campo do Meio para São Paulo. Meio e um, de São Paulo para Niterói. Satellite Norte. De Goiânia para São Paulo. Satellite Norte. Cometa. Cometa. São Paulo, Tietê e a não identificada. Cometa. 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 Satellite Norte. Cometa. 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 De Alfenas para São Paulo, Santa Cruz. Bragança Paulista, de São Paulo para Barginha, via Cruz Alegre. Bragança, de São Paulo para Jacarei, no Horizonte, de São Paulo para Jacarei, no Horizonte, para Brumado, de São Paulo para Águas da Prata, Cometa. Viação Antibaia, de São Paulo para a Antibaia. Real Expresso e São Paulo para Igarapava. Cometa, de São Paulo para Campinas. Via Bandeirantes. Cometa, de São Paulo para Araraquara, via São Carlos. Lirabuz, de São Paulo para Rio Claro, via Limeira. Cometa, de São Paulo para Curitiba. Expresso União, a serviço da BCB Transportes, de São Paulo para Formiga. Formiga. E bora. Águia Branca, de São Paulo para Rio de Janeiro, G8. Águia Branca, de São Paulo para Rio de Janeiro, G8. Águia Branca. Águia Branca, de São Paulo. Vamos lá. 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 Vamos lá.